Olá, tudo bem? Novamente um filme estreou em 2003 É o filme Debbie Lorde 2 Quando Debbie Conheceu o Lorde Um filme de comédia e suspense Debbie Lorde 2 Quando Debbie Conheceu o Lorde Um filme de comédia e suspense Esse é um filme de 2003 Esse é o segundo filme da franquia Debbie Lorde Sendo a prequela do primeiro filme Foi dirigida por Troy Miller Em 2014, teve o terceiro filme Debbie Lorde 2 Debbie Lorde 2 Quando Debbie Conheceu o Lorde O filme custou 19 milhões Para ser feito o filme recado às bilheterias No cinema, 39 milhões O filme detém crítica de 10% No site Hortamatoys A sinopse do filme Debbie Lorde 2 Quando Debbie Conheceu o Lorde Após anos recebendo educação em casa Ou não exatamente Brilhante adolescente Harry Dune Finalmente entra para a escola pública E conhece outro aluno Com dificuldade de se apresistar O Lorde Christmas, a dupla Acaba em uma classe para estudantes Com necessidades especiais Criada pelo diretor Collins Para tirar dinheiro dos pais E bancar seu apartamento no Havaí A faca troa é descoberta pela aluna Jessica que pede ajuda a Harry e Lloyd Para desmascarar Collins Debbie Lorde 2 Quando Debbie Conheceu o Lorde É o segundo filme da franquia Debbie Lorde Esse filme é de 2003 Você curtiu essa notícia Até a próxima E tchau 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 Tchau